Fala aí Geek antenado tudo tranquilo seja bem-vindos a mais um vídeo e hoje um vídeo para bater um papo com vocês trocar uma ideia eu daqui você daí a gente vai chegar um alguns pontos de vista que vocês acham bom eu andei vendo aí nos últimos dias foi lançado os novos aparelhos da Sony que são o Xperia Z5, Z5 Compact e o Z5 Premium, Xperia Z5 Premium cara é o primeiro smartphone no mundo com tela 4K aí meu que louco cara com certeza é muita coisa inovadora não tem nesse aparelho tá eu já posso dizer porque os aparelhos da Sony Neuquisito Z3 o Z3 mais que é o Z4 lá fora veio para o Brasil como Z3 mais para o Z5 ele não tem grandes diferenças nas inovações dele tá não trouxe grande coisa ele trouxe o Z5 ele trouxe aí consigo o leitor biométrico e o leitor de batimento cardíaco mas que já tem outros aparelhos então para inovar a Sony pegou e falou vou colocar uma tela 4K aqui assim você zoeira vou fazer isso mas porque ela tem diferença tela 4K tu consegue perceber isso vou fazer uma pergunta diferente porque no evento até da Asus rolou essa pergunta a tua TV em casa é 4K você acha que tem diferença ver a imagem 4K isso eu tô perguntando para vocês vocês comentem aí o que que vocês acham eu no momento por tudo que eu já pesquisei e já testei do aparelho você não consegue perceber uma grande diferença quando a tela é 2K para 1980p ou seja se ela é 2K se ela é quad HD como era do G3 para uma tela 1080p você não consegue não consegue não consegue diferenciar um 2K de 1080p TV eu mesmo não conseguimos só que eu sou meio cegueta então não sei se conta né mas você e você consegue ver uma diferença nisso os vídeos que eu gravo em 4K mesmo eu não consigo ver a qualidade total deles porque eu não tenho uma TV 4K ainda eu pretendo ter talvez não sei né se tiver tempo e dinheiro eu terei mas bom a pergunta é exatamente essa vocês acham que vale a pena comprar um celular que tem tudo isso aqui tem a primeira tela 4K do mundo é um negócio muito legal é inovador eles terem isso e simplesmente pelo fato de ter um aparelho com essa tela ele já sai na frente por serem os primeiros a fazer isso assim como a asus foi a primeira colocar 4G de memória RAM no aparelho na no Zenfone 2 a Sony fez isso até mesmo era a Sony que até pouco tempo atrás não colocou uma tela quad HD por causa que alegava que não fazia diferença para nós né para a nossa visão e isso é comprovado cientificamente e tal mas a questão é você acha que esse xperia z5 prêmio vai fazer diferença né para tu pegar ele assim além do preço que ele vai vir provavelmente muito caro pela inovação da tela né eu creio que ele vai na penar um pouquinho vai ser além de ser um smartphone top de linha top 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 né ele tá lá em cima um smartphone com tela 4K mas exatamente isso que eu quero saber porque nós estamos evoluindo muito nesse quesito de configurações e acaba não evoluindo tanto né em perceber qual que faz diferença e o que não faz diferença então eu quero deixar aqui algumas perguntinhas para ver o que que vocês acham aí do Xperia Z5 e dessa inovação eu acho que essa tela faz diferença você aí tem você aí tem uma tela 4K em casa na televisão isso é diferente você ver algo em 4K em uma televisão que a tela muito maior né tem diferença mas se você ver isso no celular que algo bem menor tem outro outra visão da situação eu acho que tem diferença isso o que que você acha do Xperia Z5 prêmio aí com essas configurações que ele trouxe diz aí nos comentários aí beleza galera esse foi um bate-papo uma ideia que eu queria trocar aqui com vocês e nós que estamos aqui antenados temos que saber entender essas diferenças aí para ver o que que pode nos ajudar e o que não pode nos ajudar o que que não vai fazer diferença na nossa vida bom galera se gostou do vídeo não se esqueça de deixar aquele like aí para fortalecer o like ajuda a gente a chegar em outras pessoas e se inscreva no canal se a primeira vez que você está vendo não é inscrito tem um botãozinho um botãozinho vermelho aí se inscreve aí e é nóis fui